Meu nome é Tânia, Tânia Márcia. Eu participei esse final de semana do Coaching Quântico em Boston com muito prazer. Já faço o Salto Quântico e hoje tive o prazer de fazer pessoalmente o Coaching Quântico. Como é enriquecedor as meditações, as palestras, conhecer um pouquinho mais sobre a física quântica. Ter essa vivência foi maravilhoso. Recomendo que todas as pessoas que possam fazer, façam, porque é uma renovação. Uma renovação espiritual e você vai descobrir o tanto que você pode se melhorar.